A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste promoverá a partir da próxima segunda-feira um período de intensificação de testagem para hepatites virais. A iniciativa faz parte do Julho Amarelo, mês de conscientização das hepatites virais, e seguirá entre os dias 25 e 28 deste mês e dia 31 das 8 às 3 da tarde no Ambulatório Municipal de Doenças Infecto-Contagiosas. Os testes são gratuitos e não há necessidade de agendamento. A campanha Julho Amarelo foi instituída no Brasil pela Lei Federal de nº 13.802, barra 2019, e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais, consideradas como um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes, essas infecções são silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas. As principais hepatites virais são A, B e C. A hepatite A é a que tem o maior número de casos e está diretamente relacionada às condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura sozinha. Já as hepatites B e C são inflamações no fígado, causada por vírus. E como costumam ser silenciosas, acabam sendo descobertas quando a doença já está muito evoluída, com cirrose ou até com câncer de fígado. Os tratamentos disponíveis para as hepatites virais são oferecidos gratuitamente pelo SUS. Vale ressaltar que existem vacinas para prevenir a infecção pelas hepatites A e B, também disponíveis no SUS. Porém, não há vacinas para prevenir a hepatite C. O Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas está localizado na Rua Teresina, no Planalto do Sol. Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato por meio dos telefones 19-3454-8466 ou 19-3455-2490. O horário de atendimento é das sete às quatro e meia da tarde. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia.